Olá, sejam super bem-vindos ao curso Acessando o estado de flow. O estado de flow simplesmente é um estado de ótimo desempenho humano e de foco total em suas ações. É um estado onde nos sentimos melhor e executamos o nosso melhor. Ou seja, somos a nossa melhor versão. Quando você se dedica a ter mais momentos neste estado, você sente que pode superar qualquer coisa. Cada dia é uma oportunidade para ser a sua melhor versão e estar em sintonia consigo mesmo. Neste curso, você terá o conhecimento e as ferramentas para acessar no trabalho e na vida o estado de flow. Isso significa energizar o foco e a produtividade de forma consistente. Um progresso significativo em direção aos seus objetivos. E durante o programa você irá se sentir mais presente e engajado. Desenvolver mais criatividade e habilidades para viver com determinação e satisfação. Você irá aprender estratégias para acessar o estado de flow com mais frequência. E com isso pode ajudar a criar uma mentalidade ideal para o sucesso. Formar hábitos eficazes eficazes para aproveitar o poder do flow no trabalho e também em todos os aspectos da sua vida. Trabalhar no seu propósito e assim ter uma vida mais significativa para você e para todas aquelas pessoas do seu convívio. Você também receberá ferramentas de como desenvolver projetos de flow e ciclos de feedback. Como melhorar o engajamento e produtividade da sua equipe e a sua e criar mais flow em sua vida diária através da natureza e cultivando a atenção plena. E aí, estão prontos para embarcar nessa jornada? Então, bora lá comigo. Karl Young, um psiquiatra suíço, foi perguntado qual é a coisa mais prejudicial na vida de uma criança? E ele respondeu que não era o alcoolismo, não era o abuso, mas era a vida não vivida dos pais. Imagina quando um pai chega em casa e, por pelo menos 15 anos da vida da criança, ela vê seu pai dizer, ah, me dá o controle remoto aí que eu vou vegetar aqui no sofá. Isso é o oposto do que vamos ver juntos aqui neste curso. Eu quero te inspirar a viver a vida intensamente, independente se seja no trabalho, em uma viagem de férias ou em casa com a sua família. Mas eu entendo. Se sua vida for como a da maioria das pessoas, que é agitada, tem várias coisas que você quer fazer, várias coisas que você quer realizar, não só no trabalho, mas também na vida pessoal. E a maioria de nós raramente descobre como encontrar aquele equilíbrio entre nossas vidas pessoais e nosso trabalho. E é disso que se trata estar no estado de flow. A verdade é que existe sim um método e um processo para criar o estado de flow que permite que você seja a sua melhor versão, que você seja mais eficaz e esteja realmente presente. E eu quero te ensinar isto neste curso. Eu sou o Thay Ribeiro. É um prazer te ter aqui. Eu sou uma entusiasta por inspirar as empresas a acreditarem no potencial humano e adotarem estratégias centradas nas pessoas, elevando assim o perfil da saúde e do bem-estar coletivo em ambientes críticos de segurança. A minha missão é ajudar as pessoas a viverem a vida com todo seu potencial, ou seja, viver no estado de flow. Ou que pelo menos a maior parte da sua vida seja neste estado. Eu gostaria que já ficasse bem claro que para acessar o estado de flow não é uma jornada impossível. É uma série de passos que você pode tomar agora para melhorar a sua vida. Obrigada por estar aqui e vamos continuar na próxima sessão.